Eu vou lançar um balão Das minhas mãos com carinho Porque vai cheio de amor Até junto aos pequeninos Consigo ler-te a mensagem De paz, amor e amizade Pra deixar as criancinhas Nas barracas da cidade Sobe no ar o balãozinho Oi, pois é no verde da era Porque há braços de crianças Que já estão à tua espera Sobe no ar o balãozinho Oi, pois é no verde da era Porque há braços de crianças Que já estão à tua espera Eu quero o meu balãozinho Que lá no céu tão profundo Tu percorras toda a terra E transformes este mundo Que leves o ar dos campos O trigo da minha terra O trigo da minha terra O trigo da minha terra Meu balão é sempre esperança Ao levar a paz à guerra Sobe no ar o balãozinho Oi, pois é no verde da era Porque há braços de crianças Que já estão à tua espera Sobe no ar o balãozinho Oi, pois é no verde da era Porque há braços de crianças Que já estão à tua espera Então, o brinca Então, o brinca